E dois, e três, vamos! Olha lá pra todos, olha lá, olha lá pra todos, olha lá pra todos, olha lá pra todos. Um, dois, três, e... Mais alto, quero ouvir! E... E para apresentar a noite dos formados, eu convido a professora Rodriguesi e a professora Samara. E... 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 E...